Olá crianças, voltamos agora e nesse dia hoje a gente vai aprender mais sobre produtos de higiene pessoal. A gente vai ver outros produtos que a gente ainda não falou. Vamos ver outras informações relacionadas a esse assunto, tá? Hoje na aula de matemática e ciência da natureza. Então, a gente já vem falando um pouco sobre saúde, higiene, sobre produtos de higiene. Hoje a gente vai falar sobre produtos que é de higiene pessoal, que não pode ser compartilhado com outras pessoas. Vamos ver aqui a apresentação que eu preparei para essa aula de hoje. Então, hoje na aula de matemática e ciência da natureza, a gente vai ver o tema objetos de uso pessoal. Com essa aula, você vai aprender a reconhecer objetos de uso pessoal, a reconhecer a função desses objetos e também vai aprender a resolver e elaborar problemas utilizando situações do cotidiano. Criança, vimos nas últimas aulas alguns exemplos de produtos de higiene pessoal que a gente utiliza, né? E cada um serve para fazer alguma coisa. Então, num momento, por exemplo, em que a gente está tomando banho, a gente utiliza um sabonete, utiliza também a toalha para se secar, é isso? E esses objetos que a gente utiliza para fazer higiene corporal pessoal, a gente não pode compartilhar com outras pessoas. Por que, Pronto? Porque se a gente compartilha esses objetos com outras pessoas, a gente pode transmitir alguma doença. Por exemplo, se você ou alguém da sua família tem uma doença contagiosa, como o coronavírus, por exemplo, ou micose. Vamos usar aqui o exemplo do coronavírus. E nós estamos vivendo, nesse momento, uma pandemia mundial do coronavírus, e devemos tomar todos os cuidados, evitar compartilhar objetos pessoais para evitar a propagação do vírus. Então, sua toalha de banho é só sua, você não pode usar a sua e a da sua mãe, ou o seu irmão não pode usar, você e seu irmão utilizar a mesma toalha, tá? Cada um com o seu objeto. Então, a gente utiliza diversos objetos na higiene, pessoal. Que objetos são esses? A gente vai ter escova de dente, tesourinha para cortar as unhas, né, sabonete, shampoo. Eles podem ser compartilhados ou eles são de uso pessoal? São de uso pessoal, né? Eu já expliquei, é de uso pessoal. Não pode compartilhar, não pode dividir. Então, quais cuidados a gente precisa tomar com esses objetos que eu falei? Como escova de dente, toalha de banho, talheres também são objetos de higiene pessoal, talheres como garfo, lê. Qual é a importância desses objetos para a manutenção da nossa saúde? Você sabe? Escova, esses objetos auxiliam a gente a fazer a higiene corporal, a eliminar ali as sujeiras, as bactérias do nosso corpo. Então, quando a gente faz isso, a gente acaba tirando, passando, né, essas bactérias para esse produto. Por exemplo, quando você está tomando banho ali com um sabonete em barra, você passa ele pelo seu corpo para eliminar a sujeira, o suor ali, as bactérias que estão no seu corpo. Isso passa para um sabonete. Se você compartilha seu sabonete com outra pessoa, a sujeira que saiu do seu corpo pode passar para outra pessoa e transmitir uma doença. Então, por isso que você não pode compartilhar objetos pessoais, principalmente objetos de higiene pessoal. Vamos ver alguns exemplos. Toalha de banho, né? A toalha de banho serve para quê? Qual é a função desse objeto? Secar o corpo após o banho, né? A toalha de banho serve para isso, para secar o corpo após o banho. E a gente já viu que não pode dividir. Porque tudo que tem contato direto com o nosso corpo, transporta ali secreções do nosso corpo. Que pode carregar ali um vírus, uma bactéria. Por isso que não pode ser compartilhada. Escova de dente. Que a gente utiliza para escovar os dentes. É um objeto pessoal. A gente utiliza para higienizar a nossa boca ali, né? Escova de dente. Você não pode dividir escova de dente. Porque quando você vai passando ali, ó. A escova no seu dente. Vai deixando ali as bactérias. Se você tem cárie no dente. Fica resíduos ali na sua escova. Então, se você usa a escova de outra pessoa. Você pode pegar a alguma infecção que aquela pessoa tenha na boca. Pode passar para você. Dente. Que a gente utiliza para pentear os cabelos. É um dos objetos que a gente utiliza na higiene pessoal. O pente pessoal não pode ser compartilhado. Porque se você tem casta, piolho no cabelo. E você divide, compartilha ali esse pente com outra pessoa. Você pode levar isso aí para outra pessoa. Da mesma forma, você pode pegar essas imunências de outra pessoa. Utilizando o mesmo objeto. Por isso que cada um tem que ser o seu. Tá? Fala aí para a mamãe. Mamãe, o meu pente é um. O da prima, da avó, da irmã, é outro. Também temos aí a tesoura. Que a gente utiliza para cortar as unhas. Aquela tesourinha. Também é um objeto de higiene pessoal. Que a gente utiliza para cortar as unhas. E tem que ser individual. Não pode ser transferido para outra pessoa. Agora, que a gente já viu. Alguns desses objetos que a gente utiliza na higiene pessoal. Vimos as situações que a gente utiliza aí. A gente vai ver uma atividade. Essa atividade, você vai resolver algumas situações. Problemas. Que envolvem situações do seu cotidiano. Por exemplo, você utiliza aqueles objetos. Você já parou para pensar quantas vezes você usa aquele objeto no seu dia? Você já contou? Bom, você vai copiar aí no seu caderno as suas questões e vai responder. Quantas banhas você toma no dia? Você vai escrever aí um número que representa essa quantidade. Quantas vezes você toma banho? Cada vez que você toma banho, você utiliza alguns objetos. Que objetos são esses? Quantos são? Você usa o sabonete? Usa a toalha? Usa um óleo de banho? O que mais que você usa? Conta aí quantos são e coloca um número. Ao fazer a higiene dos seus dentes, você utiliza quantos objetos? Quando você vai ali, ó. Escolar o bem. Usa escova. Usa creme dental. Fio dental. Enxagante bucal. O que mais que você usa? Vai colocando o nome do produto e a quantidade. Tá? É importante que nessa atividade você conte. Quantifique a quantidade de objetos e as vezes que você utiliza ele no seu dia. Tá? Agora, crianças, a gente vai finalizar aqui essa apresentação da aula. Vamos relembrar o assunto de hoje. Vimos na aula de hoje o assunto objetos de uso pessoal. Vimos nessa aula que existem objetos que a gente utiliza para fazer a higiene do nosso corpo. Como toalha de banho, que a gente usa para secar o corpo após o banho. Escova de dente, que a gente usa para fazer a higiene da boca, né? Do dente. E que esses objetos não podem ser compartilhados com outras pessoas. Porque eles são de uso pessoal, porque eles têm contato direto com o nosso corpo. Então, ele acaba acumulando ali secreções, né? Bactérias, sujeiras do nosso corpo. Se for compartilhado com outra pessoa, pode levar a uma doença, um vírus. E que, principalmente, nesse momento em que estamos vivendo, uma pandemia mundial do coronavírus, é imprescindível não compartilhar objetos pessoais. Tá? A gente viu diversas situações no nosso dia, onde utilizamos esses objetos. E eu deixei um desafio para você contar, quantificar quantos objetos você utiliza aí no seu dia a dia. Indicando quantas vezes você usa aquele objeto. É uma situação, problema, que você vai resolver aí, observando a sua rotina. Tá bom? Espero que você tenha aprendido bastante com essa aula. A gente vai, vou te deixar aí, sair para tomar um café. E depois você volta para a gente continuar aprendendo. Tá bom? Tchau.